Você fala de dinheiro com seus filhos? Provavelmente não, né? Falar de dinheiro com crianças é muito mais do que ensinar sobre finanças. É transmitir valores. Este projeto vai ajudar os pais a construírem independência para os seus filhos e mostrar o valor de uma educação financeira. Eu dividi esse projeto em duas etapas. A etapa número 1 vai ensinar por que seu filho deve aprender a lidar com dinheiro. E a etapa 2 é como você pode ensinar seu filho a investir os recursos dele. A Genial Investimentos vai investir com você em toda essa jornada. A corretagem é zero até completar 18 anos. Seu filho vai ganhar muito mais. Então embarque com a gente nesta jornada, que é a jornada do meu filho investidor. Olá, sejam muito bem-vindos a mais uma live aqui no canal da Genial Investimentos. Eu sou Denise Barbosa, jornalista aqui da casa. E o assunto dessa nossa conversa é o COPOM. O Comitê de Política Monetária interrompeu uma sequência de nove cortes da taxa básica de juros. A Selic, uma sequência que começou em julho do ano passado, quando a Selic estava em 6,5%. Veio caindo, 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 até chegar em 2% na última reunião. E na reunião que terminou hoje, ficou onde estava 2%, o que era amplamente esperado pelo mercado. Próxima reunião só lá pelo finalzinho de outubro. Para conversar com a gente sobre esse assunto, nós temos aqui o Roberto Mota, que é responsável pela mesa de futuros da Genial Investimentos. Tudo bem, Motinha? Boa noite, Denise. Tudo muito bem. É um prazer inenarrável estar aqui nessa live com o nosso querido Zé Márcio e com a nossa querida Denise. É um prazer enorme. O Motinha é um gentleman. O Zé, aí o Zé Márcio Camargo é o nosso economista-chefe aqui da casa. Tudo bem, Zé? Tudo bem, Denise. Boa noite, Roberto. O prazer é tudo meu, cara. É sempre um prazer estar com você aqui do lado. É uma aula para mim, Zé. E de graça. Zé, então vamos lá. Vamos começar a nossa aula. É o seguinte, como eu disse assim, já era amplamente esperado, o mercado todo. Já estava esperando essa manutenção. Mas aí vem um comunicado junto. Então aí a missão sua e do Motinha e das outras especialistas é ler esse comunicado e tentar ver nas entrelinhas o que vem daqui para frente. Você achou alguma coisa que te chamou atenção? O que foi de destaque nesse comunicado? Eu acho que o comunicado, quer dizer, ele tem alguma coisa específica que me chamou muito atenção, mas vou falar nisso mais lá na frente, está certo? Mas basicamente ele chamou atenção para a incerteza em relação ao comportamento da atividade a partir do começo do ano que vem devido à retirada dos estímulos. Ele chamou e disse que está muito incerto o que vai acontecer com a atividade lá no começo de 2021 quando os estímulos caírem, saírem. Além disso, ele disse que a inflação subjacente continua muito abaixo da meta. Por outro lado, ele disse que a inflação cheia vai continuar aumentando, primeiro, por causa dos alimentos, está certo? Isso é uma coisa bem importante. E segundo, por causa do aumento da mobilidade, do fim do isolamento social. Essas duas coisas vão fazer com que a inflação cheia, de alguma forma, aumente um pouquinho, mais que a inflação subjacente, quer dizer, a inflação de serviço, a inflação subjacente, vai continuar bastante abaixo da meta, certo? Acho que esses são pontos importantes. Os riscos, como sempre, você tem um risco de uma ansiedade muito grande que pode fazer com que a inflação fique mais abaixo da meta do que já está. E tem o outro lado, que é o risco fiscal e o risco de paralisação das reformas, que pode fazer com que o prêmio de risco suba e isso pode gerar uma pressão inflacionária e, consequentemente, uma taxa de juros de equilíbrio mais alta. Então, isso é mais ou menos o grosso do comunicado. Agora, tem uma novidade nesse comunicado. Pela primeira vez, ele explicitou um forer guidance, ou seja, ele explicitou uma trajetória de política monetária para o futuro diante de determinadas hipóteses. Ele foi muito claro e disse que só vai reduzir os estímulos monetários se as expectativas e as projeções de inflação se aproximarem bastante da meta no cenário básico do Banco Central. Ou seja, dado que nós temos uma inflação hoje e uma expectativa próxima de 2 e a meta é 4, está certo? E o ano que vem a meta é 3,75. Então, ele está nos dizendo o seguinte, se tiver algum aumento da taxa de inflação e, mas se esse aumento fizer com que a taxa de inflação permaneça longe dessa meta de 3,75, ainda assim, ele vai preservar o grau de estímulo da política monetária, obviamente, dado a ancoragem de expectativas, dado que as expectativas não fiquem desacoradas e dado o regime fiscal. Eu acho que isso é uma boa novidade, quer dizer, é uma novidade que faz com que você tenha mais informações sobre o que está na cabeça dos diretores do Banco Central, da diretoria do Banco Central, para as próximas reuniões. Então, tem que observar as projeções, observar as expectativas e observar a própria inflação. Certo? Eu acho que isso aqui é o que o Foro Guine está nos dizendo nesse momento. Tá. Zé, agora, outra coisa, que o mercado esperava isso, a gente já sabe, mas na sua avaliação, foi o correto a ser feito nesse momento? É isso mesmo? Acho que sim, acho que foi a minha avaliação, acho que foi o correto a ser feito sim, manter a taxa de juros em 2% nesse momento, dado todas as incertezas que a gente tem pela frente, está certo, dado a situação fiscal do país, que é uma situação bastante complicada, complicada no sentido de que a gente está no meio de um processo de reformas que nós não sabemos se vão ser aprovadas no Congresso, ou seja, tem muita incerteza ainda quanto a isso, independentemente de você estar otimista ou pessimista em relação à aprovação das reformas, é o Congresso. Quer dizer, então, tem que esperar que as reformas sejam aprovadas antes de ter um pouco mais de certeza sobre a trajetória fiscal. Você tem essa questão do teto do gasto, o orçamento está aí, o orçamento, se você olhar o orçamento, você vai ver que a projeção de gastos para 2021 é exatamente igual ao teto, ele é nenhum real abaixo, está certo? Ou seja, não tem nenhum grau de liberdade nos gastos para 2021, está certo? Então, faz todo o sentido do mundo preservar, quer dizer, manter a Selic em 2%, está certo? Eu acho que seria, quer dizer, tem gente que já pergunta se já não está muito baixo, está certo? Dado tudo isso que eu acabei de falar, a questão fiscal, as incertezas e tal, será que já não está muito baixo? O problema é que você tem uma taxa de inflação que está muito abaixo da meta também. Então, no regime de metas para inflação, você tem que estar preocupado com a inflação e a meta e o Banco Central realmente está cumprindo a sua função de fazer com que a taxa de inflação permaneça abaixo da meta. Então, e daí o Foyer Guidance, exatamente essa ideia do Foyer Guidance, olha, se a taxa de inflação começar a acelerar, nós vamos diminuir os incentivos monetários, está certo? Então, é basicamente isso. Motinha, do ponto de vista do investidor, você que fica aí acompanhando no dia a dia aqui no nosso morning call, no nosso fechamento, o que o investidor acha? E você acha também que o juro podia estar um pouquinho mais alto, né? Não, na verdade, Denise, eu acho que eu sou uma pessoa que fica um pouco influenciado para essas idas e vindas do mercado dia após dia. O que eu acho, tá? Realmente, eu tenho uma cabeça que esse Banco Central, como a maioria dos bancos centrais do mundo, estão tomando risco, tá? Esse nosso Banco Central está seguindo by the books, como o Zé acabou de falar, metas de inflação, as inflações subjacentes, ou seja, aqueles core, aqueles lucros ainda estão extremamente tranquilos. Então, a gente vai continuar com essa inflação de 2%. De novo, nosso Banco Central, apesar de muita crítica do mercado, tomou risco de novo e explicitou esse for the guidance que o Zé acabou de falar, tá? Então, acho que a grande discussão depois desse for the guidance é se o próximo, como tem muita certeza no mundo inteiro sobre como é que vai ser a recuperação, como é que vai ser novos estímulos, como é que vai ser o impacto na economia brasileira quando reduziu o CoronaVoucher e por aí vai, é tudo muito, o mundo tá cego, tá muito inseguro. Dentro dessa falta de informação, acho que o Banco Central foi extremamente corajoso e manteve a mesma tranquilidade, a mesma tendência que ele fez desde a última reunião. Ele não cedeu às pressões de mercado, ele não cedeu a uma pressão que o mercado tá impondo sobre ele, de talvez reconhecer que ele tem ido longe demais, que o mercado que o país como o Brasil, com esses riscos fiscais que ele tem, não é compatível viver com uma taxa nominal de 2% ao ano. Pela mensagem pura e simples do nosso Banco Central, eu acredito que a discussão é se vai subir os juros o último, segundo semestre de 2021, tá? Começar a subir os juros, já que a gente tá reconhecidamente no juro abaixo dos juros de equilíbrio, tá? Mas vai pegar o mercado de surpresa. Só pra vocês terem uma noção, o mercado tá precificando de hoje até 1º de janeiro de 2022, que o mercado ia subir 275 basis points, ou seja, ir pra quase 5% até o final de 2022, até 4,75, tá? Então tem uma distância muito grande do que o mercado tá precificando pelo comunicado de hoje do Banco Central, tá? Eu acho que isso mostra que de forma, eu não digo surpreendente, tá? Eu acho que mostra a confiança desse time do Banco Central no trabalho que eles estão fazendo. Eles reafirmaram com tranquilidade o cenário central dele. Não deve ter sido, não é fácil a vida desse Banco Central. Vê um mercado, uma corrente importante do mercado, criticando ele, batendo nele, ele vendo projeções futuras. Esse Banco Central, Denise, ele é formado por pessoas extremamente acadêmicas, mas também tem uma corrente vinda do mercado financeiro, que tava sentado, pilotou as mesas dos principais bancos do Brasil, conhecem de perto a dinâmica desse mercado de juros futuros, mercado de dólar futuro. Eles sabem exatamente a pressão que eles estavam tomando. E não cederam em nada. Eles repetiram, eles mantiveram a altivez e mantiveram a tranquilidade. reafirmaram o cenário dele, tá? Então, pra mim, isso é super importante. É aquilo, quem tá criticando que o juro foi longe demais, que o país emergente não comporta isso, tá no seu direito. Mas e o Banco Central? Dentro das informações que eu tenho de hoje, em relação às inflações, inflações subjacentes, tudo que diz o By the Books, a inflação pra 2021, Denise, é 3,75. Pelo cenário do Banco Central, mantendo tudo constante, é 3. Então, opa, se meu cenário disso é 3, a inflação é uma meta de 3,75, por que eu tenho que discutir, começar a subir o juro mais cedo que eu imaginava antes? Não. Continuo na mesma atuada. E reconhece, de novo, que existe um problema que não tá na mão dele. Como o Zé falou, que é a questão fiscal, tá? Essa é a frase que ele usou, ele é passageiro, ele é passageiro disso. E isso vai ter um peso muito importante na questão de juros de equilíbrio estruturais. Ou seja, se a gente piorar a questão fiscal, nosso novo juros de equilíbrio vai ser outro, vai ser mais alto. Ele reconhece isso, tá? Então, é aquilo, dadas as informações que ele tem hoje, ele me surpreendeu, não sei se a palavra surpreendeu, ele reafirmou que está confortável com a estratégia que ele está tendo. Ele deixou claro, continua preocupado com o nível de recuperação da atividade econômica no Brasil. Essa é a grande preocupação dele. Ah, e a inflação dos IGPs? Ah, e a inflação dos alimentos? São choques pontuais, eu não vou combater inflação de arroz subindo os juros antes do que o meu modelo diz, tá? Então, para mim surpreendeu e principalmente a dinâmica do mercado de juros de uma semana, de um mês para cá, está muito, mas muito ruim. De novo, vou repetir, o mercado está precificando o Selic final de ano de 2021 a 4,75. Segundo esse foreign guidance que ele anunciou hoje, formalizou hoje, ele espera juros de dois até ali. Então, tem uma distância bastante grande. É muito cedo, é muito cedo ainda, porque, de novo, a questão fiscal ainda tem um drive muito importante nas expectativas de inflação no país, no Brasil, e também na condição de qual é o juro estrutural de equilíbrio no Brasil. Mas eu reafirmo, eu achei eles muito confortáveis no comunicado que ele soltou e na maneira que ele deu a resposta em relação ao Copom. de novo, ele sequer fechou a porta para novos cortes. Ou seja, se as coisas se deteriorarem, ele praticamente fechou a porta, mas não trancou a porta. Então, se no pior dos mundos as coisas piorarem, ou seja, a atividade econômica no Brasil perder tração, as inflações subjacentes continuam mirando bem abaixo da meta, ele pode até o próximo passo ser corte. Eu não quero passar isso como cenário central, o próximo passo é o corte, mas mostra para mim claramente a confiança e a leveza que eles tiveram em manter o mesmo cenário que eles tinham praticamente da última reunião. Na verdade, o Foreign Guidance foi muito explícito na questão fiscal. Ele diz, se o regime fiscal permanecer o mesmo. Isso é fundamental. E, da mesma forma, eles foram muito explícito na questão da ancoragem de expectativas. Então, quer dizer, esse Foreign Guidance vale desde que as expectativas continuem ancoradas e desde que o regime fiscal não mude. Na minha interpretação é desde que eu mantenha o teto e aprove as reformas fiscais que estão no Congresso. Então, acho que esse é o ponto importante. Eu acho que eles estão tranquilos, como você diz. Na verdade, eu acho que o nome correto é eles estão apostando que o regime fiscal não vai mudar. No fundo, eu acho que essa que é a postura do Banco Central nesse momento. Eles estão apostando que o regime fiscal não vai mudar. Consequentemente, isso significa que nesse cenário de baixo nível de atividade, de muita ociosidade, de crescimento ainda relativamente lento, você tem muito espaço ainda para ter a taxa de juros a 2%. Esse é o que eu acho que é o ponto importante desse comunicado. Acho que o comunicado foi realmente super tranquilo, quer dizer, mudou pouco em relação ao comunicado anterior. E o que você falou, que se existe algum espaço, esse espaço é pequeno, ou seja, a porta não está trancada para ter mais redução, está certo? Ele repetiu a mesma frase do comunicado anterior. Se existe algum espaço para redução, esse espaço é pequeno, mas não é zero. Então, esse é um ponto que eu acho que também é importante, está certo? Mas o que você acha, Zé? Tem risco desse corte? Eu acho muito pouco provável. Eu acho que o espaço realmente é muito pequeno. Agora, acontece o seguinte, quer dizer, suponha que você tenha uma outra onda de pandemia, que tenha, suponha que você faça outro isolamento social, que você tenha outro choque negativo de oferta e de demanda, está certo, e a ociosidade aumente, a taxa de inflação, os núcleos comecem a desacelerar fortemente, pode ter outra redução de juros. Mas é um cenário muito pouco provável na minha cabeça. Na verdade, na minha cabeça, eu estou com um cenário muito mais otimista que esse. Zé, você congelou. Vamos ver se o Zé volta. Zé, não sei se você está me ouvindo, mas eu sugiro você sair da conexão e... Ah, voltou. Voltou, voltou. Então, quer dizer, o meu cenário, quando você olha o mapa da pandemia no Brasil, tem uma coisa que está me impressionando muito. Praticamente, o Brasil é um país muito heterogêneo, muito diferente em todos os sentidos, de cultura, hábitos, renda, está certo? Tudo. Cada estado, cada região é diferente de uma das outras, está certo? Todas as regiões estão tendo queda no número de mortes e queda no número de casos. Praticamente todos os estados estão em tendência de queda e de morte, o que é muito surpreendente, se você pensar bem. Está certo? Quer dizer, é como se você tivesse 27 países, está certo? Cada um com uma cultura diferente, com hábitos diferentes, com postura diferente diante da pandemia. E todos eles estão com a mesma tendência de queda, de mortes e de casos. Isso é uma coisa que está me impressionando. Eu tenho pensado muito sobre isso e tentado... Mas, de qualquer forma, estou falando nisso para dizer o seguinte. Parece que o mais provável é que a situação vai melhorar e não piorar. O que significa que você vai ter uma melhora na atividade com menos isolamento social. O que significa que você vai ter pouco espaço para reduzir juros no futuro. Esse aqui é o ponto, está certo? Então, no meu cenário, eu acho que a gente vai manter esses 2% aí ainda durante algum tempo. O nosso cenário aqui é Selic em 2% até meados de 2021 e acabar 2021 com 3%. Então, é um cenário bem tranquilo. Nós estamos bem tranquilos em relação a isso nesse momento. Acho que tem choques, claro. Até eu achei que o comunicado deu pouca ênfase ao choque de alimentos, está certo? Que é uma coisa que está aí na imprensa, em todo lugar. E o comunicado citou com a questão dos preços dos alimentos, mas é um passam. A inflação cheia vai aumentar por causa dos alimentos, está certo? Então, acho que esse mostra, como diz o Mota, mostra a tranquilidade do Banco Central em relação ao seu cenário. Acho que isso aí é bem importante. Denise, diga. Perdão. Não, na verdade, pegando o gancho que o José falou. Oxalá, tomara que a gente não discute corte de juros. Porque se for discutir corte de juros é porque a situação, infelizmente, piorou muito. Eu prefiro, daqui a seis, sete meses, discutir que vez do juros subir em junho, no primeiro trimestre, no segundo semestre de 2021, vai ter que subir antes, porque a economia brasileira está recuperando mais rápido. Mas acho que a mensagem do Banco Central brasileiro é a mesma mensagem do FED. Tipo assim, os bancos centrales do mundo, os principais bancos centrales do mundo, eles têm que continuar sendo extremamente ativos em estimular a economia. Os bancos centrales, a primeira preocupação hoje dos bancos centrales do mundo é o papel de estimular a economia. Está muito cedo ainda para discutir retirar estímulos. Então, isso para mim é a mensagem principal e o mais importante, no meio de uma pressão enorme que o mercado colocou na taxa de juros futuras. A dinâmica do último mês no mercado de juros futuros foi muito ruim. Mas boa parte dessa dinâmica tem a ver com o risco fiscal. Então, acho que essa é a principal mensagem. E a questão é, Banco Central, eu tenho que estimular a economia. Na verdade, Mota, isso só mostra que o mercado está dizendo o seguinte, você tem que diminuir os incentivos fiscais. O que ele não está percebendo é que, se você tem que diminuir os incentivos fiscais, o incentivo monetário tem que estar lá, senão você vai gerar uma recessão profunda, uma pólvora. Entendeu? Então, o Brasil tem uma situação seguinte, ele deu um enorme incentivo fiscal, vai ter que diminuir até o final desse ano. Nesse momento, se você diminui o incentivo monetário, está certo? Você pode criar uma situação muito complicada do ponto de vista da atividade. Então, quer dizer, o Banco Central está simplesmente mantendo o incentivo monetário no momento em que o incentivo fiscal vai ter que ser reduzido. Esse acho que é um ponto importante e que está, de alguma forma, no comunicado. Quando ele disse que eu não sei o que vai acontecer em 2021, ele está um pouco dizendo isso. Está certo? Lá no começo de 2021, tem muita incerteza em relação à atividade no começo de 2021. Ele está dizendo isso. Olha aqui, a gente vai ter que diminuir os incentivos fiscais. Então, eu tenho que estar preparado para compensar. Entendo. Agora, Motinha, esse comunicado, você acha que pode mexer com o mercado de renda fixa amanhã, o mercado de títulos, de alguma forma, ou já está tudo no preço? Não, não. Muito pelo contrário, Denise. Eu acho que o que o Banco Central, com esse comunicado, fez é falar, mercado, vocês foram longe demais. Mas falar que os juros têm que subir 275 basis points até o final do ano que vem, não é nem de perto o meu cenário central. O meu cenário central é como o Zé acabou de falar. Como a gente espera uma redução do incentivo fiscal? É como se fosse substituir um jogador. Quem agora, quem está fazendo o incentivo? É o incentivo fiscal mais o monetário. Ah, mas no ano que vem, o incentivo fiscal vai ser substituído. Quem vai entrar vai ser a continuidade dos estímulos monetários, já que ele vai ter uma redução drástica dos estímulos fiscais. Mas o fato é, o mercado, com essa questão que o Zé falou com muita propriedade, o mercado esperava, talvez, um tom mais duro em relação, não é realmente essa inflação dos IGPs, essas inflações das commodities, a questão do que está me incomodando e eu vou ficar mais alerta em relação à trajetória da inflação. Não, ele foi, by the books, a inflação subjacente, ou seja, a inflação que é relevante no horizonte de curto e médio prazo para o IPCA, continuam extremamente tranquilas. Com o meu mandato é entregar a inflação do IPCA, que hoje a minha expectativa, mantendo tudo constante, seria perto de 3% em 2021, eu não tenho por que ficar discutindo quando é que vai ser alta de juros. Eu tenho que discutir o seguinte, eu tenho que continuar fazendo o meu papel, estimulando a economia, monetariamente falando, até que a inflação comece a se aproximar do centro da meta, que é 3,75. Mas como o Zé falou, a gente ainda tem bastantes incertezas, principalmente em relação à deterioração fiscal, que causaria uma desancoragem, na minha opinião, da inflação lá para frente. Zé, tem uma pergunta aqui da Mauri, diz o seguinte, o BC está considerando o fator eleição americana, ou só olha o nosso quintal, ou melhor, o nosso galinheiro? Você acha que tem esse no preço, eleição americana, ou não? Não, quer dizer, ele chama atenção para o fato de que o cenário cisterno está começando a favorecer os emergentes. Então, isso de alguma forma, está certo, ele está se referindo também à eleição americana. Essas incertezas geradas pela eleição americana, quer dizer, o fato de que... Qual é o ponto? O ponto é que todas as economias estão voltando à atividade, algumas mais fortes do que outras. No caso do Brasil, as duas mais importantes são Estados Unidos e China, e ambos estão voltando muito fortes. E isso está ajudando o Brasil, está certo? Então, eu acho que o Banco Central observa a eleição americana na medida que a eleição americana pode afetar a atividade nos Estados Unidos e no mundo, ou a inflação, mas é muito pouco provável. Mas eu não acho que é uma variável fundamental nesse momento para definir a taxa de... a política monetária brasileira. A minha avaliação é que a eleição americana é uma coisa muito importante, está certo? Mas, nesse momento, para definir a política monetária, eu acho que ela tem pouca importância. Lá na frente, dependendo da quantidade de volatilidade que for gerada pelo resultado das eleições, aí pode começar a afetar a política monetária no Brasil. Mas, hoje, eu acho que eles estão tranquilos, observando, analisando e vendo o que vai acontecer. Mas, eu acho que a influência sobre a política monetária brasileira é muito pequena. Uma pergunta aqui do Hugo Meiras é, se subirem os juros, a dívida fica impagável. Se mantiverem os juros cada vez mais baixos, as pessoas acabam fugindo dos títulos públicos. Como resolver esse dilema? Calote branco? Isso é um dilema que o país... Quer dizer, eu acho que a única forma de resolver esse dilema é resolvendo a sinuca fiscal em que a gente está. Não tem outra forma. Isso exige aprovar um conjunto de reformas que estão no Senado. A reforma do Pacto Federativo, a reforma emergencial, a reforma dos fundos e a reforma da regra de ouro. Por quê? Porque esse conjunto de reformas, eles permitem uma redução dos gastos obrigatórios e liberam recursos de fundos infraconstitucionais que hoje são direcionados para determinados gastos. Então, você vai, com essas reformas, liberar recursos do orçamento para poder, um, honrar os compromissos da dívida, dois, cumprir o teto, três, fazer investimento para fazer a economia crescer, gerar mais receita, diminuir o déficit primário. Então, é isso. Não tem milagre nessa brincadeira, está certo? Quer dizer, hoje, o que você tem é uma dificuldade para rolar dívida, que é devido o fato de que as pessoas estão desconfiadas que você vai chegar ali na frente e não vai conseguir pagar a sua vaga, pagar a dívida. Esse é o problema. E isso só vai resolver, na verdade, se você liberar recursos, se você aprovar as reformas, se ficar claro para os investidores que o país vai ter dinheiro para honrar a sua dívida, sim. Enquanto isso não acontecer, vai ser difícil mesmo de rolar a dívida. Eu acabei de usar esse termo aqui, acho que o Brasil vai passar dois anos num corredor polonês, do ponto de vista fiscal, que é, vamos estar no limite do processo. Ali vai estar andando, de um lado você tem, isso que ele falou, de um lado você tem o calote branco, do outro lado você tem que pagar a dívida. Então, você está ali, correndo nesse limite. Só que esse corredor está, se você aprovar as reformas, ele vai começar a se abrir. Lá daqui a dois anos, o corredor vai estar muito mais largo, vai estar muito mais fácil de gerenciar a dívida pública. Esse é que é o processo, está certo? Passar esse corredor. A gente estava num processo, até o ano passado, a gente estava fazendo exatamente isso com o corredor um pouquinho mais largo, está certo? Mas a gente estava caminhando nessa direção, passando esse corredor. Acontece que a pandemia estreitou o corredor, você teve que gastar muito dinheiro, então ficou mais difícil. Agora, você vai ter que abrir o corredor novamente. Então, vamos tocar para frente. Eu acho que é esse o processo, está certo? Então, você vai ter problema. Nós vamos fazer uma live com o Bruno Funchal, algum dia desse já está mais ou menos combinado. Então, falar para ele aí, para o nosso ouvinte, para ver a live com o Bruno. Porque ele é que faz toda, o secretário do Tesouro, ele é que faz toda a gerência da dívida. Como é que ele vai fazer? Como é que ele pretende gerenciar esse corredor polonês aí? Como é que ele pretende passar por isso? Acho que esse é o ponto importante, está certo? Então, tenho que falar para ele prestar atenção aí nas nossas lives, que vai ter um dia que vai estar marcado lá. Bruno Funchal, secretário do Tesouro Nacional. E aí, ele pode fazer essa pergunta diretamente para o Bruno, está certo? Porque é muito melhor do que eu responder. Então, já vou convidar então, de uma vez, para esse nosso espectador e todo mundo se inscrever no canal, clicar no sininho para receber as notificações. A gente está fazendo aqui uma cobertura bem próxima aqui de Brasília, para ver os desobramentos das reformas e estamos tentando acompanhar ao máximo aí todo esse desenrolar, né Zé? Tem uma pergunta aqui que é para o Motinha e para o Zé. Aí, Motinha, você começa respondendo, já que você, já que o Zé falou por último. É o César Honorato, ele diz o seguinte, Mota e José Márcio, qual a visão de vocês do setor bancário diante de uma pandemia mais controlada e taxa de juros estável? Esse setor está muito pressionado. Denise, eu acho realmente mais sensato eu começar, porque aí o Zé me corrige. Eu falo, Mota, não é bem assim, Mota. Você está um pouco viesa. Bom, Sérgio, primeiro, com todo respeito, eu não sou especialista em equity, tá? Eu vou dar, desculpa o termo, vou dar meu pitaco em relação a essa questão. O setor bancário vem sofrendo no mundo inteiro, tá? Se você vê o setor de bancário, o desempenho das ações dos bancos na Europa foi um desastre nos últimos anos, um desastre no mundo dos Estados Unidos e no Brasil também está muito aquém, está muito, está um desastre também, em outras palavras, tá? Um dos principais motivos que os analistas argumentam é que é essa questão de juros baixos no mundo inteiro. Tem menos espaço, com juros baixos os bancos ganham menos dinheiro, desde ganhos de operações de tesourarias, ou seja, a captação que eles fazem dos seus clientes de aplicar em títulos públicos, até ter menos espaço para ter um spread maior na hora de fazer o empréstimo ao setor produtivo, tá? Honorato, a princípio, se você olhar de forma friamente, se os juros no Brasil ficar parados 2% durante muito tempo, então você acha que pode ser ruim para o setor bancário? Não, eu não vejo desse prisma, eu vejo diferente. Gente, esses juros, a gente só vai honrar esse Ford Guidance do nosso Banco Central, de juros ficar parados a 2% a, quiçá, primeiro semestre do ano que vem, ou o início do segundo semestre do ano que vem, é começar a subir? Se, somente se, a gente estiver equilibrado fiscalmente. Se a gente mostrar que está conseguindo passar nesse corredor polonês apertado, como o Zé falou, é uma mudança completamente de percepção do investidor local e estrangeiro. Vai mostrar que o Brasil está amadurecendo, é uma democracia madura, as instituições são fortes, então mostra um espaço de crescimento de forma sustentado muito maior. Brasil crescendo é ótimo para bancos. Brasil crescendo é o que o investidor estrangeiro quer para voltar a investir no Brasil. Infelizmente, com esse nível de crescimento, nos últimos, talvez o Zé me corrija, mas eu acho que nos últimos cinco anos, toda estimativa de crescimento que o Brasil fez, qual era o Fox no primeiro de janeiro? Quanto o Brasil vai crescer? Ah, 3,5. Chegava lá, 1,5. Foi uma sequência enorme de anos de frustração, de crescimento no Brasil. Se a gente inverter isso por causa de uma estabilidade financeira, uma estabilidade da nossa dívida pública, conseguir passar nesse corredor polonês apertado, e a taxa, por consequência, ficar parada durante muito tempo, vai ser por um ótimo motivo. Aí vem investimento no Brasil, vai aumentar a expectativa de crescimento, aí eu acho que vai ser muito bom para bancos, seu Norato. É, eu concordo com o Mota. Ô, Zé, aí você me quebra, Zé. Eu acho que o setor bancário brasileiro vai ter que mudar na forma de atuar. O banco ganhava dinheiro simplesmente nos prédios da dívida. Agora vai ter que aprender a dar crédito, que deveria ser a principal função do banco. O banco no Brasil não dava crédito. Não era ali que ele ganhava dinheiro. Agora não. Agora vai ter que se aprender a dar crédito. E tem mais um outro ponto importante no caso do Brasil. O setor sempre foi muito concentrado. Essa concentração está diminuindo. As fintechs, a tecnologia, a questão do PIX, por exemplo, vai ser, vai aumentar muito a competição, está certo? E isso diminui a margem de lucro dos bancos, não tem a menor dúvida. Então, eles vão ter que ser mais eficientes. Ótimo para a população, ótimo para os clientes. Os bancos vão ter que ser mais eficientes. Como diz o Mota, tudo isso só é bom para a população. Só vai favorecer a vida das pessoas, vai melhorar a vida das pessoas, porque vai ter menos burocracia, menos complicação. Os bancos vão facilitar a vida de todo mundo, porque vai ter mais competição. A taxa de juros vai ser menor, está certo? O spread vai diminuir. Então, é esse o ponto. Quer dizer, eu acho que é esse o objetivo. Então, se a gente conseguir passar o corredor polonês, vai ficar tudo melhor. Mas não é um corredor polonês fácil, né, Zé? Não. Não é. Não é fácil. Então, tomara que a gente... É polonês de verdade. Polonês de verdade. Ele está me lembrando do meu tempo de ginásio, quando eu tinha que passar pelos corredores polonês. Eu sofria. Eu sofria. Minhas costas ficam vermelhas. Você falou aí, rapidamente, da menção que o BC fez da inflação dos alimentos, que também foi rápida, né, no comunicado. Eu queria que a gente falasse aqui um pouquinho, como é que você está vendo essa inflação? Ela tem o poder de crescer e contaminar mais a economia do modo geral? Ou ela vai ficar localizada nos alimentos e, infelizmente, acaba pesando mais no bolso das pessoas mais pobres? Como é que você está vendo essa inflação de alimentos e quanto que ela deve demorar para amenizar? A gente tem um cenário aqui, desde 2018, tá certo? Que a dinâmica inflacionária no Brasil mudou. A dinâmica inflacionária no Brasil era muito determinada por indexação, indexação de salário, indexação de preços em geral, tá certo? E pelo regime fiscal, tá certo? Agora, tá certo? Você, quer dizer, e pelos créditos subsidiados, tá certo? Agora você acabou com essa questão da indexação salarial, você criou com a reforma trabalhista, você liberalizou a terceirização, você acabou com a TJLP e passou e diminuiu a quantidade muito, a quantidade de créditos subsidiados, de tal forma que você tem uma dinâmica inflacionária muito diferente. Isso significa o seguinte, se você tem um choque, antes qualquer choque se transformava em inflação. O que significava isso? Se aumentava o preço do arroz, os salários aumentavam junto, isso já aumentava o preço de serviços e você transformava esse choque do preço do arroz numa inflação. Agora não, agora se aumenta o preço do arroz e os salários, os outros preços dependem de oferta e procura, tá certo? Não estão dependendo daquele choque. Consequentemente, o que vai acontecer? Em algum momento, por que o preço do arroz subiu? Por que o preço da carne sobe? Por que o preço dos alimentos estão subindo? Porque a oferta está menor do que a demanda. Em algum momento, como é que funciona na agricultura? Quando a oferta é menor do que a demanda, o preço sobe. Quando o preço sobe, o produtor produz mais. Como o produtor produz mais, aumenta a oferta, o preço diminui. Então, você deve esperar. Você vê que no final do ano passado foi carne, tá certo? A carne teve uma subida substancial, aumentou a taxa de inflação naquele momento. Logo depois que aumentou a oferta, despencou a taxa de inflação. Deve ser a mesma coisa com os preços dos alimentos agora, tá certo? É um problema de preço relativo. Eu acho que vai ter muito ou nenhum efeito sobre a taxa de inflação, sobre o núcleo da inflação ao consumidor, tá certo? Agora, é claro, as pessoas que têm uma grande parte do seu orçamento composto por alimentos vão sofrer mais do que aquelas que têm uma parte menor do orçamento que se compõe de alimento. Mas não acredito que vai ter nenhum problema de aceleração inflacionária generalizada devido à inflação de alimentos, tá certo? É uma coisa localizada que está lá. É um choque. Esse choque veio, primeiro, porque você teve aumento da demanda devido ao auxílio emergencial. Segundo, você teve uma diminuição de oferta que tem a ver com a tendência já de um prazo relativamente longo de redução da oferta da produção de arroz no Brasil, tá certo? Terceiro, você teve aumento de exportação, tá certo? Preço de... E quarto, preços internacionais de produtos alimentícios aumentaram. Você teve desvalorização cambial no Brasil. Esse conjunto de coisas acabou gerando essa pressão, esse aumento de preço de alimento. Mas não acredito que vai se transformar em pressão inflacionária generalizada, como acontecia no passado. A gente já teve lá atrás, inflação do chuchu. Inflação, eu me lembro do professor Mário Henrique Simons falando da inflação do chuchu lá no final dos anos 70, tá certo? Mas lá era uma bela muito preocupante, porque era tudo indexado. Então aumentava o preço do chuchu, logo depois aumentava o preço da banana, depois aumentava o preço da carne, e aí aumentava o salário, aumentava o salário, aumentava o preço de serviço, e assim ia embora. Qualquer choque gerava uma enorme pressão inflacionária. Mas isso acabou. Tá certo? Essa reforma que o presidente Temer implementou aí, de 2016 a 2018, tá certo? Resolveram esse problema. Às vezes tem uma pergunta aqui do Elson, que ela é sobre bolsa. Então, Elson, já vou te falando o seguinte, nem o Motinha, nem o Zé são especialistas em bolsa, tinha que estar aqui o Felipe Villegas. Então seria legal, de repente, a gente passar essa pergunta para o Felipe Villegas amanhã na abertura de mercado. Mas como tanto o Motinha quanto o Zé são super experientes aí no mercado, eu vou fazer a pergunta de qualquer maneira, e vocês dão aí a opinião particular de vocês, tá? Sem ser de especialista não tem problema não. Vamos lá. Elson pergunta, qual a leitura de vocês para a bolsa nos próximos dias, tendo em vista a pressão do mercado pela visão do aumento da taxa básica de juros? e mão forte, ah, tá, visto a pressão pela alta dos juros que a parte do mercado tinha, e a mão forte do Banco Central pela manutenção. Como é que vocês veem, Motinha? Bom, Elson, de novo, eu vou entrar numa área que eu gosto, que é a área do pitaco. O meu pitaco em relação a isso é que hoje o peso, se olhar friamente, é um fator que vai ajudar, tá? É um vetor que ajudaria numa possível subida, recuperação da bolsa. Mas eu acho que é um vetor, chutaria que tem 20% na formação da equação do preço na nossa bolsa, tá? É o que a gente vai viver ainda, eu acho que é a questão de volatilidade. É outro, a nossa bolsa deu uma lateralizada, e para a gente mudar de patamar, na minha opinião, é o famoso corredor polonês que o Zé Marcio está falando com tanta propriedade, tá? Tentando ser menos prolixo. Ajuda, mas não é isso que vai fazer com que a nossa bolsa consiga recuperar a 103, 104, pensar a 105, tá? É um fator que ajuda, mas é pequeno dentro da equação, que é bastante complexa, tá? Essa equação tem muito mais coisa embaixo dessa ponte. Zé, o que você acha? Eu acho que é isso mesmo. Eu acho que a bolsa deve, basicamente, 80% determinada por essas questões das reformas e do ajuste fiscal. Ponto. O dia que a gente resolver isso, vai dar... O dia que ficar claro que isso vai ser resolvido, não precisa resolver, mas o dia que ficar claro que vai ser resolvido, que começar a ficar claro que a probabilidade de resolver está aumentando, a bolsa vai responder. Esse aqui é o meu ponto, tá certo? Essa questão da taxa de juros, a taxa de juros já está lá em 2%, já é baixo o suficiente. Ninguém, hoje, em sã consciência, quer dizer, olha e fala, não, eu vou comprar título público, porque vai me render 2% ao ano. Claramente não é isso, tá certo? Você compra porque você tem medo da bolsa cair ou porque você tem medo de alguma coisa acontecer e os preços das ações despencarem, como aconteceu lá em março na pandemia, tá certo? Mas, então, é só uma questão de incerteza. Então, quer dizer, eu acho que o determinante para o preço de ação no Brasil hoje é a questão fiscal, é passar essa... Ficar claro que essas reformas vão ser aprovadas e que a questão fiscal vai ser resolvida nos próximos dois anos. Ponto. Tá certo? Acho que isso é que vai dar o fôlego para a bolsa dar uma subida forte. Porque os investidores não estão aguentando mais começando aquele looping eterno aqui em torno dos 100 mil pontos, não sai do canto, né, Motinho? O pessoal já está ficando assim, dócil, não está aguentando mais ficar só ali em volta dos 100 mil pontos. Ô Zé, e a questão do dólar? Não está pesando na inflação nem nada, né? Mais do que deveria ou mais do que você esperava? Ficou aí no 5, acima do 5 e é isso mesmo? O dólar está pesando da forma como deve pesar numa economia desindexada. Uma desvalorização cambial gera aumento de preço de bens comerciáveis. Os alimentos, por exemplo, mas produtos eletroeletrônicos, automóvel, tudo isso está aumentando o preço. Só que isso não tem muita importância no dia a dia das pessoas. Então, o peso é muito pequeno no índice de preço. Mas está aumentando. Se você for lá olhar o preço de eletrodoméstico, teve um aumento razoável por causa do dólar. Só que isso não se reflete nos outros preços de não comerciáveis, que representam 65% do índice, que é preço de serviço. Preço de serviço depende de oferta e procura aqui dentro. Como a procura está muito baixa, a inflação de serviços está muito baixa e não sobe. Não sobe porque não tem indexação. Esse é um ponto importante. Lá no passado, você tinha uma coisa adicional, que era o seguinte, uma grande parte da dívida brasileira era denominada em dólares. Isso acabou hoje, não é mais assim. Mas lá na década de 5, na primeira década do século XXI, no final do século XX, nos anos 90, nos anos 2000, uma boa parte, uma grande parte da dívida brasileira era denominada em dólar. Isso significava o seguinte, quando você tinha uma desvalorização cambial, a dívida aumentava em reais, porque era denominada em dólar, então, se o dólar de real desvaloriza, o valor da dívida em reais aumenta. Isso significa que a relação dívida PIB aumentava quando você tinha uma desvalorização cambial. O aumento da relação dívida PIB aumentava o prêmio de risco. Isso fazia com que o Brasil tivesse que aumentar a taxa de juros para atrair capital. Está certo? Então, esse era um processo que acabava gerando recessão aqui dentro. Está certo? E era um problema. Isso acabou. Por quê? Porque agora a nossa dívida é denominada em reais. 99, 95% da dívida hoje é denominada em reais. Aliás, isso foi um ganho para o Brasil. O Brasil deve ser um dos poucos países, se eu não me engano, é o único, mas não tenho certeza de ser o único, mas é um dos poucos países emergentes que consegue ter sua dívida denominada na sua própria moeda. Em geral, os países emergentes têm sua dívida denominada em dólares, em moeda forte, ou em euros. O Brasil conseguiu fazer essa transição, que é uma coisa superimportante. Diferentemente do nosso vizinho aqui, a Argentina, que ainda está lá todo pendurado. Exatamente. Eu gosto de fazer essa comparação Brasil e Argentina, tanto na questão fiscal quanto nessa questão da dívida. A Argentina nem tentou passar o corredor polonês. Ele desistiu antes de entrar. Quando viu o tamanho do corredor polonês, quando ele viu só gente de dois metros, fala, tá bom, é, pronto, qual é a prenda que eu tenho que pagar? Qual é a prenda que eu tenho que pagar? Eu pago. Tá lá, deu no que deu. A inflação está em 40%. Tão simples quanto isso. Vai ter uma recessão de 9%, aquela do PIB, e há vários anos seguidos, não é este ano, por causa da pandemia. Não, já está aí há anos. Então, é isso. O Brasil resolveu passar o corredor polonês. Acho que isso é a grande diferença entre o Brasil e a Argentina. Matinho, dólar nesse ano de 5, é isso mesmo, né? Agora a gente, já acostumamos com isso, né? É, Denise, eu acho que a questão do dólar está mudando um pouco a cara, acho que a gente, aquela percepção que no Brasil era muito fácil comprar dólar, que ele só subia, que o risco fiscal é muito grande, mas só compra dólar. Com essa nossa balança comercial, com esse desempenho das nossas transições correntes, acho que está começando a entrar um pouco de racionalidade, tá? Então, acho que é o pior do dólar, se a gente continuar no corredor polonês, não resolver, ah, cansei, eu me entrego, cansei de apanhar. Se esse é o cenário central, se a gente continuar, a gente pode ter uma surpresinha agradável e ver esse dólar de novo ali perto de 5,10 e 5. 5,20, desculpa. A grande discussão do dólar, sinceramente, é aquela discussão quando o dólar vier para... Eu gosto muito daquela famosa média móvel de 200 dias, que é 4,97, 95, que por coincidência ou não, é a taxa média que calcularam no lucro que o Banco Central teve e repassou para o nosso Tesouro Nacional. Então, eu acho que tem um piso bem... tem uma questão muito importante se o dólar, por acaso, os mercados emergentes melhorarem, o mundo quiser país emergente, o real vai ser beneficiado. Vamos traçar essa hipótese, tá? O mundo quer emergente de novo, tá? O Brasil está no corredor polonês e está mostrando que falta só mais 100 metros e vai aguentar passar no corredor polonês. Vou continuar correndo. O mercado pode começar a querer Brasil. Se isso acontecer, a gente pode ver esse dólar na faixa de 4, abaixo de 5. Mas quando chegar abaixo desse 5, vai entrar essa questão. O Tesouro, o Banco Central transferiu, acho que foi meio trilhão de reais para o Tesouro Nacional, que eram os ganhos... É, 400 bilhões, desculpa. Que foi o seu ganho das suas reservas. Opa, mas agora está 4,80. O Tesouro não vai ter que devolver para o Banco Central. Então, acho que esse vai ser um tema que a gente só vai ver daqui a... Se estiver tudo dando certo. E eu acho que o Banco Central vai utilizar os instrumentos que ele tem, que é começar a diminuir as rolagens desses famosos swaps que ele está vendido. Ou seja, o Banco Central tem total condição de fazer a sintonia fina, tá? E aproveitar esse momento caso o mundo queira emergente, caso o mundo volte a querer Brasil, de usar esse instrumento porque ele tem bastante dívida em swap e usar esse instrumento como sintonia fina. Denise, eu vou te dar um conselho. Não fica puxando muito assunto comigo, não. São quase 8 horas e se ficar puxando assunto comigo, eu só vou parar quando o jogo do Fluminense começar, que é às 9h30. Ah, Jesus. Então, vamos embora, gente. Já falamos tudo, Zé? Quer complementar alguma coisa sobre o cupom, expectativas? A coisa mais importante que foram faladas, acho que o Mota já deu o recado que tem que ser dado, tá certo? Acho que, espero que os nossos espectadores tenham ficado contente com a nossa conversa aqui. Uma conversa informal, interessante e boa, tá certo? Boa noite para todo mundo, boa noite, Mota, boa noite, Denise. Obrigada, viu, Zé? Motinha, obrigada também, viu? Denise, eu faço com muito carinho ter essa aula com o Zé, realmente, eu só tenho a agradecer. Maravilha. Olha, a você de casa, muitíssimo obrigada, deixe seu like, compartilhe nas suas redes essa live aqui para a galera entender melhor da economia brasileira, taxa de juros, cupom, essas coisas todas que mexem com o seu bolso, mexe, mexe sim, tanto de quem pega dinheiro emprestado quanto de quem investe. Então, é importante a gente estar por dentro disso aí. e o QR Code está na tela? Está na tela. Quem ainda não é cliente da Genial Investimentos, esse QR Code é para você abrir a sua conta. Então, deixe seu like, se inscreva no canal, clique no sininho e abra sua conta para ficar aqui mais pertinho da família Genial. Obrigada, um beijo e até a próxima. Obrigada. Até a próxima.